Fala aí pessoal para mais um vídeo do detonado do GTA San Andreas Grand Theft Auto San Andreas Vamos para mais uma missão de hoje com o Sweet Dogman Esta é a Armonate 1, você pode comprar armas e munição aqui Ok, que pistola bonita é essa hein Este é o Park Green, é um território dos balas Para poder conquistar o território, você precisa antes de eliminar, ganhe inimiga Ok, ok, ok Ok, ok, ok Bem pessoal, nós vamos começar a guerra de ganhos em Los Santos Isso mesmo, nós vamos atacar o Park Green e tomar o Park Green dos balas para a Grove Street O jogo fala que você quiser, você pode vir aqui na Armonate e comprar armas Se quiser vocês compram, mas para mim não vai precisar porque eu já peguei aquelas armas Atrás da casa do CJ, como eu mostrei nos vídeos anteriores Vamos lá para o Park Green, começa a guerra Olha só Onde que é território dos balas está marcado de roxo Quando eu aproveitar essa missão, eu vou mostrar para vocês os outros territórios Vou explicar direito como que é isso Vamos lá, Park Green Cara, quase me atropela aqui, meu filho Não sei como fosse atropelado dentro de um carro, mas eu vou ser Corre, corre, corre bonito O território dos balas está marcado com a cor de purpurina Ok, para mim é roxo aquilo Vamos lá, nós temos que atacar os mesmos que tiveram a pé Nós podemos atacar o que tivesse na rua aqui no lado parado Eu posso atacar Ou então eu vou no carro, tiro ele do carro e mato ele na rua Aí conta como um A gente tem que matar três, se não me engano, para começar a guerra Ali, perfeito Olha aí Ué, não estou gastando bala não É estranho, eu não estou gastando nenhuma bala Dê-me um novo chute Mata ele, CJ Oh, você acha que é um b****? Isso é? Eu nunca tive uma crença Eu estou atrapando a água Oh, eu não me engano, meu filho Vem cá, isso, vem cá Ah Você não vou gastar munição não Não vou gastar munição não Não vou gastar munição não Ei, quem você é doce, Douglas? Quem você é o Me-Muggy? Quer saber? Eu não sei o que aconteceu, que bug é esse que deu? Eu não estou gastando munição E eu não botei nenhum macete, não botei nada, cara Caraca, que bug é esse, gente? Que bug é esse? Vou pegar o colete ali Quantos caras vem aqui atrás de mim? Pô, esse aqui é coração, quero o colete Deve estar para o outro lado Pô, cara, vocês são muito lentos, vem logo Eu não estou dentro do mundo, não O CJ está atirando estranho com essa AK-47 Bota o maluco ali Como que eu sobrevivi? Não acabou não Eu vou pegar o outro lado Mas, vamos ver Vai pegar o outro lado Eita é minha É minha É minha O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora, boba? Ei, pague um cara Isso é minha Eita é minha Deixa eu estar para casa Eu vou pegar o outro lado Olha os caras ali. Nós temos que sobreviver três ondas de inimigos para conquistar o local. Engraçado, na primeira onda tiveram tudo de bastão de beijo. Vai vir para a guerra com bastão de beijo. Vai entender, cara. E agora o território e propriedade da Grove Street Familiar está marcado de verde no radar. Isso mesmo. O território da Grove Street é verde. O território dos Balas é roxo. O território dos Vagos, que é aquele gangue amarelo que nós vimos em algumas emissões atrás, é amarelo. Vou mostrar para vocês, por acabar essa falação aí, como que está o mapa de Sanders pelas gangues. Epa, olha a polícia! Polícia, polícia! Está explicando aí que quando você atacar um território, vai começar a piscar vermelho o território. E você está sendo atacado. E se alguma gangue inimiga começar a atacar o teu território, vai avisar que o seu território está sendo atacado. Apareceu um negócio de inscrito. E você vai ter que ir lá defender, senão vai perder o território, né? Ou então você salva o jogo que ele some do nada. É, vai entender. Quando nós temos que matar aquele dedo duro que o Switch falou. Você lembra que no vídeo anterior que o Switch me avisou falando do dedo duro que estava vendendo drogas para o pessoal da Grove Street? Então é esse cara safado aí. Vamos lá matar ele. Eu estou ouvindo o tiroteio. Morre! Uh! Missão concluída! Deixa eu ver qual arma que ele está. Qual arma que ele está. Ah, é agora minha. Vou mostrar agora para vocês. Aqui. É melhor assim. É melhor assim. Está vendo? Onde está esse aqui verde aqui onde eu estou? É Grove Street. Aqui é Grove Street. Aqui é Grove Street. Isso aqui é bala. Está roxo. Olha, balas. Isso aqui tudo é bala. Balas. O que tem mais território são os balas. Balas, balas. Aqui o vago. Amarelo está vago. Isso aqui é vago. Aqui é Grove Street. Grove Street e Grove Street. Sendo que eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem tomar todos os territórios agora. Se vocês quiserem. Mas. Lembrando uma coisa. A cada território que você toma gera um dinheiro. Gera um cifrão lá na Grove Street. Gera um cifrão. Contando dinheiro. A cada território que você toma. Informar uma coisa para vocês. É o seguinte. Se quiser, vocês podem matar todo mundo. Conquistar tudo que é território. Mas. Eu recomendo não fazer isso agora. Por quê? Porque. Daqui a pouco. Uma das missões à frente. Vai acontecer uma parada aí. Que esses territórios aqui nossos. Vão tudo ir para o Beleléu. Os balas vão tomar tudo. Então. Para mim. É só recomendar. É só tomar os territórios. Todas as gangues. Só no final do jogo. Que quando for isso. Eu vou avisar. Vocês tem que matar todo mundo. Matar os balas. Matar os vagos. E meter no fundo da rede. Então pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Para essa missão. Não é ser em Switch. Na Grove Street. Então pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal.